Música Carro B10 agora aqui na Graciosa Esquina com a Floriganópolis Porque eu estou no bairro Guanabara, na mais nova loja da cidade Na verdade eu estou na Graciosa Multimarcas A loja do Cid Olha só o pátio da Graciosa Multimarcas A variedade aqui é incrível Aqui tem a melhor negociação Vale a pena você vir para cá É a loja que garante o que tem no pátio É procedência garantida Tem a melhor negociação E ofertas incríveis Olha só a primeira super oferta Eu tenho para você, aqui na Graciosa Multimarcas Este Figa de Palio Actrativ Este é o ponto zero, ele é completão O ANA 2013, única dona Vai com o manual do proprietário Chave reserva por R$ 27,900 Apenas R$ 27,900 Agora olha só este Corsa É o Max 1.8 completo O ANA 2004, este por R$ 15,900 Apenas R$ 15,900 Se você gostou, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas Da Graciosa Multimarcas A loja do Cid Aqui na Graciosa Esquina com a Florianópolis no Guanabara Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Esta Chevrolet S10 É uma LTZ Ela está no GNV É cabine dupla Está impecável Bem calçada de pneus O ANA 2013 Por R$ 65,900 Eu disse apenas R$ 65,900 Então você quer trocar de carro E quer fazer o melhor negócio? Vem para cá Vem para a Graciosa Multimarcas A loja do Cid Que tem ofertas incríveis Esperando por você Vem para a Graciosa Multimarcas 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 Vem para a Graciosa Multimarcas